Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, olha só, é ao vivo, a entrevista vai ser ao vivo, né, eu estou aqui no estúdio juntamente com o comandante do CPA Leste, que é o comandante Clenemy, é um prazer recebê-lo aqui comandante, seja muito bem-vindo, né, e é mais uma vez a gente faz o trabalho aqui de serviço para a população, é importante você saber como é que funciona a polícia, é importante você saber que a polícia está nas ruas, né, não importa a dificuldade, pelo menos que o trabalho está sendo feito e é importantíssimo você confiar na Polícia Militar do Amazonas, comandante, só pode dar suas boas-vindas aí para o público de casa. Luiz, muito bom dia, bom dia a todos os telespectadores, muito obrigado pelo convite, Polícia Militar agradece, em nome do comando da instituição, nosso Coronel Norte, tá, muito obrigado, o nosso Coronel Saunier, comandante do CPM também. Ó, comandante, a gente vai começar a falar sobre o trabalho que vocês vêm fazendo e a recuperação de veículos que tem sido muito intensa naquela área da cidade, né, a gente conseguiu perceber que alguns dados mostraram que em julho e agosto houve ainda um grande aumento, mas passa de 100 veículos recuperados, como é que vocês fazem esse trabalho de recuperação de veículos lá, né, são montados lá, barreiras, são montados, como é que está sendo feito esse trabalho na Zona Leste da cidade? Exatamente, Luiz, a gente tem intensificado, através da determinação do nosso comando, da instituição, a ação catraca, né, o que é ação catraca? Ação catraca é aquele tipo de abordagem que são feitos diuturnamente nos coletivos, temos também as abordagens nos veículos alternativos, que são os laranjinhas e também a rota segura, que é do pessoal do distrito, aqueles que trabalham nas madrugadas e a gente tem feito essa parceria de informação, trocando informação, isso graças a Deus tem dado certo, temos conseguido recuperar muitos veículos, carros, motos, né, então isso aí tem sido satisfatório, porque também a própria comunidade da Zona Leste tem denunciado, tem trazido para nós essas informações e temos trabalhado em loco, né, alcançando sucesso. A gente, eu fui lá naquele dia visitar o CPA Leste, o senhor me contou sobre o departamento separado ali, que é de inteligência, que a polícia militar tem, as circunstâncias tem e o CPA também tem, né, nesse departamento aí é feita essas denúncias e como é que é feito? Tem o WhatsApp, tem telefone, como é que a pessoa entra em contato com o CPA Leste? Exatamente, nós fornecemos sempre o nosso telefone de contato, né, para que possa a comunidade ficar o tempo todo em contato conosco, né, 8842 2297, que é o nosso telefone do comandante do CPA Leste e através disso, como você bem falou, esse serviço de inteligência tem estado nas ruas, tem estado nas comunidades, tem ouvido os clamores e trazido para que nós possamos armar as nossas estratégias, né, e graças a Deus tem dado certo. Então, voltando a esse assunto aí, da ação catraca, né, como o senhor bem disse, tem feito abordagem em ônibus, tem feito abordagem em amarelinhos, tem feito abordagem em rotas, então quer dizer que essas apreensões também foram feitas através dessa ação catraca? Sim, sim. As apreensões dos carros, os carros que foram recuperados, devolvidos aos donos, também foi feito através dessa ação catraca, é isso? Perfeito, perfeito. Quantas e quantas vezes nós fizemos abordagem em veículos, abordagem em motos, quando a gente faz a conferência da placa, do registro do veículo, tá lá, tomado de assalto, né, veículo que foi, acabou de ser assaltado, né, então, enfim, isso aí tem sido o nosso métier abordar, revistar, né, estar mais próximo do cidadão, ouvindo o clamor. Você tem que ver, Luiz, a satisfação dos, por exemplo, nos coletivos, quando a gente faz abordagem, as pessoas estão ali, ó, agradecendo, muito obrigado, a Polícia Militar tá fazendo um bom trabalho, e é assim que nós trabalhamos, né, estar próximo, estar junto, né, para que possa trazer essa sensação de segurança. É importantíssimo o senhor falar sobre isso, sobre a denúncia, sobre o trabalho que a população vem fazendo também, né, ajudando a Polícia Militar. Agora, como é que acontece essas abordagens em rotas, a gente percebe que esse número também aumentou, né, foram muitos, foi mais de dois mil, né, assaltos a rotas, na verdade, rotas abordadas, pelo amor de Deus, vai confundir as coisas, Luiz, né, foi mais de dois mil rotas abordadas, e a gente percebe que há um aumento também nesse tipo de assalto a rotas, a pessoa tá saindo pra trabalhar, o camarada vem, sobe e faz o arrastão dentro do ônibus, dentro das rotas, né, como é que tem sido esse trabalho? É, comandante. Luiz, o que acontece é o seguinte, o crime, infelizmente, ele é mutável, né, então o que que acontece, a gente ouve o clamor da sociedade, a gente faz nosso levantamento de inteligência e atua naquela localidade onde a incidência criminal está alta. A partir dali, a polícia insistentemente ataca, né, e o crime, como ele é mutável, ele sai daquele local, é evidente, ele vai migrar pra outro, né, mas a polícia tem estado em constante perseguição a esses meliantes. Temos feito diversas prisões, foragido à justiça, prisioneiros foragidos, né, que estão atuando com tornozeleira eletrônica, isso daí já, felizmente, já virou uma estatística, né, pessoas que, menores, cara, isso daí é outro ponto, Luiz, assim que a gente fica impressionado de ver, né, quanto os menores têm se envolvido no mundo da criminalidade. A gente percebe que, por conta da fragilidade social, né, por conta de várias questões, né, os jovens acabam entrando pra esse tipo de, pra criminalidade, pro tráfico de drogas, né, cada vez mais aliciado e percebe, acha na mente dele que isso aí é algo que vai beneficiar ele lá na frente, que ele vai conquistar as coisas rápidas. E qual é o trabalho que a polícia tem feito nas escolas? A gente percebe que tem muito trabalho, o CPA Leste é muito envolvido com a comunidade, né, a gente foi naquela vez lá, conversou e já tem mostrado alguns trabalhos aqui no programa, comandante também, e como é que vocês têm atuado na escola pra passar essa visão, né, pra, pra, pra os jovens, pros adolescentes aqui de Manaus? Eu estendo a sua informação para a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é muito envolvida com ações sociais, projetos, exatamente, então, isso daí é uma, uma ação humanitária para o nosso pequeno Jeremias, aquele caso que nos comoveu bastante, mas a Polícia Militar, ela tem diversos programas sociais, por exemplo, tem o PROERD, que é o programa de resistência às drogas, ensinar as crianças e adolescentes a dizer não, né, é uma forma de combater isso daí. Lógico que, por trás disso tudo, aí existe toda uma, uma estratégia que traz os pais para a escola, para acompanhá-los mais juntos, saber com quem eles andam, como é que está o andamento dele na escola, conversar com os gestores, então tem toda uma estratégia por trás disso aí. E temos também o formante cidadão que você teve a oportunidade de conhecer. Formante cidadão, nós temos frutos já acolhidos de adolescentes que começaram lá e hoje são policiais militares, são professores, têm diversas carreiras aí já conquistadas por terem se envolvido com essa realidade. Então, nós acreditamos muito nos nossos projetos da Polícia Militar e a tendência é evoluir. Bom, Dante, os policiais já chegaram a ser perguntados por pais desse projeto, como é que faz para entrar nesse projeto? Os pais têm procurado, né, fora somente a escola, os pais têm procurado cicões ou até mesmo o CP Alerte para fazer esse trabalho, para procurar como é que encaixa o filho desse trabalho? A procura tem sido grande? Tem sido grande e, infelizmente, alguns não se enquadram, né, porque existe uma série de critérios, são rigorosos e o primeiro deles é não estar evadido da escola, ele tem que estar estudando. Se ele não está, infelizmente, não serve para o nosso projeto, mas pode ser que sirva para outro, né. A Polícia Militar não é simplesmente assim, ah, não serve, deixa para lá. Não, nós procuramos acompanhar esse jovem. Nós entendemos, Luiz, que o que acontece? Muitos desses jovens estão evadidos de escola por um acompanhamento familiar. É, muitos pais simplesmente têm transferido as suas responsabilidades de pais para a escola, para a igreja, para a polícia. E isso aí não é interessante, né. O governo tem resgatado essa moralidade, esse lado cívico, né, esse lado de cultura, para que ele possa entender que o futuro dele é importante e não ele ficar sendo aliciado por traficante, ficar se envolvendo com práticas criminosas, isso daí só vai acabar com a vida dele. Agora, comandante, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para a população, principalmente o pessoal do bairro ali, do Armando Mendes não, na verdade, do Jorge Teixeira, a área de atuação ali próximo ao CPA Leste. A gente tem visto o trabalho, tem sido um trabalho muito bom. Eu mesmo fui lá na Ação Catraca, né. Outros repórteres pegaram outras demandas do trabalho que vem sendo feito na Zona Leste. Inclusive, o senhor já foi elogiado aqui ao vivo também, né, o trabalho de toda a equipe da Zona Leste de Manaus. É um trabalho que precisa ser operante por conta da demanda, é a zona mais populosa de Manaus, né, então as polícias estão nas ruas, a polícia está nas ruas. E qual é o recado que o senhor deixa para a população da Zona Leste da capital? Primeiro, quero agradecer a cada policial militar do CPLeste, pelo seu envolvimento, pelo seu profissionalismo, né, em comprar a nossa ideia de estar, sair dos quartéis, ir para as ruas, ir para as escolas, ir para onde a sociedade está clamando. E para a sociedade, nós deixamos o seguinte recado, confie na polícia militar. A polícia militar quer ser sua parceira, quer ouvir seu clamor, quer estar ali junto, ajudando no momento, não só no momento que esteja precisando, mas no momento preventivo também. Quando eu fui comandante, só para interagir, né, eu fui comandante da 18ª, quantas e quantas vezes eu fui tomar café na casa de comunitários, eu fui em festas juninas e em famílias comunitárias. Então, isso é ser filosofia de policiamento comunitário. Queremos estar junto, próximo, para que nós possamos dar essa sensação de segurança. Comandante, quero agradecer aqui a sua participação. Espero que você aí de casa tenha gostado. vou aqui no Bastinho. Bastinho, vem para cá, Bastinho. Vem para cá, Bastinho. Né? Bastinho está com medo, ficou com medo. Comandante aqui, ó, a arma está ali guardada, Bastinho. A gente sabe que tu está devendo, mas não fica tranquilo. Tirou a tonozeleira há pouco tempo já, tá? Comandante, aí, ó, estou brincando. Comandante, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo senhor ter tirado um tempo, que a gente sabe que a sua agenda é muito lotada, mas a gente sabe que é importante a população saber o trabalho que vem sendo feito, né, pela polícia militar, né, e a população precisa, eu sempre destaco aqui que a população precisa confiar novamente na polícia. E a gente está vendo que hoje em dia a população está confiando cada vez mais. Isso vale, né, se a gente mostrar as estatísticas do número de denúncias, que é muito grande, né, a participação da comunidade e tudo mais. Foi uma coisa que o comandante Ayrton Norte também, né, falou ontem, né, durante a operação Cruzada Sul. Ele disse que é importante esse papel da população, a população saber que coopera, que coopera também com o trabalho da polícia. Então, eu desejo muita sorte para o senhor, né, que Deus aguarde o senhor ali e também toda a equipe que a gente sabe que é um trabalho sério que vem sendo feito e choque para o senhor também. Luiz, eu que agradeço em nome do comando da instituição, nosso Coronel Norte, pela oportunidade de podermos aqui mostrar, né, o lado da polícia, falar a versão da polícia para que, como você falou, a sociedade, né, acredite na polícia militar. Então, muito obrigado, desejo bom dia a todos. Vamos para o intervalo, é rapidinho e já já eu volto com muita informação. Não saem não, hein. Obrigado. 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 Obrigado.